Ninguém esperava, o uruguaio decidiu isso, a Rascaeta toma atitude quente de última hora no Flamengo. Camisa 14 está no Mengão desde 2019, quando foi comprado junto ao Cruzeiro. Fala na ação rubro-negra urgente, a Rascaeta toma decisão importante, mas antes deixe seu like e se inscreve no canal. O Flamengo está deixando muito a desejar. O time não consegue simplesmente repetir o mesmo desempenho do ano passado, principalmente do melhor momento com Dorival Júnior. A equipe já perdeu dois títulos em aproximadamente um mês, Supercopa do Brasil e Mundial. Ganhar a Recopa na semana que vem virou obrigação. Vitor Pereira está muito pressionado e sabe que o clima só irá melhorar com as vitórias chegando. O comandante nunca teve respaldo do torcedor e a pressão está muito grande. Por mais que a diretoria tente acalmar o cenário, a situação é preocupante, ainda mais que o elenco é muito caro para ficar perdendo jogos fáceis. Nos bastidores, a Rascaeta, que vem abaixo e recebe algumas críticas por parte da torcida, vem sendo um verdadeiro líder. A reportagem apurou que o uruguaio vem cobrando todos do elenco, inclusive tendo autocrítica que sua performance precisa melhorar. Nesse momento, o craque tira a responsabilidade do Vitor Pereira e quer dar uma resposta imediata para a torcida. O jogador se sente em casa após chegar ao Flamengo em 2019 e tem status suficiente para puxar o bonde em busca de uma reviravolta nesse semestre. O craque tem se mostrado mais ativo internamente e isso tem sido alvo de comentários positivos de quem frequenta o dia-a-dia do Mengão. A atitude do Arrascaeta também passa para outros jogadores com mais moral, como o Gabigol, Davi Luiz e companhia. O camisa 14 vem treinando muito pesado para ser aquele craque que todos conhecem. O elenco tem comprado esse discurso e também tratam como imprescindível o título da Recopa Sul-Americana. E agora nação, deixe sua opinião nos comentários, deixa seu like, e se inscreve no nosso canal, saindo mais uma quentinha, eu trago de primeira para vocês, até o próximo vídeo.